Olá meu irmão, minha irmã, aqui no santuário todos os dias, tenho a graça de acompanhar testemunhos de fé e graças alcançadas sob a intercessão de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Se você alcançou alguma graça, compartilhe conosco, convide sua família e vamos juntos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu vos saúdo, ó Maria cheia de graça, das vossas mãos voltadas para o mundo, chovem graças sobre nós. Nossa Senhora das Graças, vós sabeis quais são as graças mais necessárias para nós. Mas de maneira especial, eu vos peço que me concedais a graça. Cada um neste momento faça o seu pedido a Nossa Senhora. Nossa Senhora das Graças, Mãe de Jesus, o Filho de Deus, confia em vós e espera alcançar o que vos peço. Amém. Em dezembro do mesmo ano, estando em meditação, Nossa Senhora volta a aparecer a Catarina. O mesmo quadro da medalha aparece junto ao tabernáculo. A Virgem lhe confirma. Estes raios são o símbolo das graças que a Virgem Santíssima consegue para as pessoas que lhe pedem. É a última aparição. Catarina comunica os pedidos da Virgem Maria a seu confessor, o Padre Aladeu, que num primeiro momento não acolhe bem. Inclusive lhe proíbe de pensar e falar sobre o assunto. Triste, Catarina obedeceu seu confessor. No início de 1831, recebe o hábito de freira e é enviada para uma região cercada pela pobreza, onde doa sua vida por 46 anos em completo silêncio e anonimato. Eu, na minha vida, tenho muitas graças em âmbito familiar, que a gente vivencia com a família. E uma graça também é de eu estar trabalhando aqui nesse santuário, que é um lugar muito abençoado, né? Um lugar que é um colo de mãe mesmo, de Nossa Senhora, onde muitas pessoas vêm aqui pedir a graça e alcançam muitas graças, vêm também agradecer. Um lugar que a gente presencia muitos destes fatos, né? De relatos de tantas pessoas que vêm aqui em gratidão pela mãe que tem, que Deus nos deu, né? Que é Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que com o título de Medalha Milagrosa. E trabalhar aqui é uma graça, né? Porque a gente vivencia estes relatos de Nossa Senhora. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Ó Mãe de todas as graças, te suplicamos com fé por todos os aflitos. Nós vivenciamos o tempo da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade, pessoas com síndrome do suicídio. Então nós temos que trabalhar o nosso equilíbrio emocional, cuidar da saúde mental, da alma. Quando a pessoa está com tendência ao suicídio, é a dor da alma, do sofrimento. Então é o momento que nós, como igreja, temos que ter compaixão, emprestar o nosso ombro amigo, conversar, dialogar, fazer acompanhamento psicológico e, se necessário, psiquiátrico, né? Ajudando os nossos irmãos aflitos a vencer todas as ansiedades. Que Nossa Senhora amenize o sofrimento de todos que ficam aflitos. Estamos concluindo o nosso encontro de hoje. Te convido a seguir diariamente nossa jornada de oração devocional à Nossa Senhora das Graças. Por intercessão de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ajuda-vos Deus Todo-Poderoso